E aí, tudo isso só com vocês? Galera, como teve a grande repercussão nos vídeos de 100 camadas de alguma coisa Eu resolvi fazer 100 camadas de batata É isso mesmo que você tá pensando, não é batata frita, batata tá crua, infelizmente Mas não pense que eu vou desperdiçar batata, eu vou ver se eu faço alguma coisa com ela Enfim, é... Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal Vamos bater mil likes nesse vídeo, tomara que eu consiga E vamos começar a montar a partir de agora, velho Já deixa o like Vamos começar aqui, colocar a primeira camada Uma, duas, três, quatro Vou botar essas pequenas depois Cinco, seis, sete, vinte Mano, só tem vinte camadas e olha o tamanho disso aqui, velho E já tá caindo já, ó Não vai ficar em pé Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove camadas já foram Trinta e oito Trinta e nove Trão Mas não tem como essa tudo de novo E o palito, você esqueceu do palito, viado É meio eu vou pegar com palito Vinte, seis, sete Valtar, isso aqui Vinte, nove, dez Dez, quatro Onze Doze Dez Quatro 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 Quinze Quatro Quatro Acho que agora vai Vinte e uma camada Vamos lá, vamos continuar Vinte e uma Vinte e dois Vinte e nove camadas é o tamanho disso aqui, velho Vinte e nove Vinte e oito Trinta e sete e meio 30 Não, 9 Se tá fazendo, se tá quebrando Porra Olha, foca aqui no negócio 40 41 Vou botar assim agora Agora vai 44 45 46 49 49 50 Já são 50 camadas de batata Isso aqui não vai ficar em pé, minha pau Mas bora lá, vem até onde vai 49 Vai subindo aí, vai subindo aí Sobe aí 59 Fechou 60 camadas lá Chupa McDonalds Chupa McDonalds, hashtag chupa McDonalds Tá mais torto que minha vida isso aqui 68 69 19 Deixa eu pegar um aqui 70 Caralho Dá outro close aqui, velho Rapidão Ópa, que coisa isso aqui tá Tá parecendo a letra S, velho Olha pra aí como é que tá, mano Monstruoso isso aqui Olha o tamanho disso Vai dar um close de hoje Mano do céu 70 né 70 camadas de batata Mano, vai cair Olha isso Ih, já foi, velho Já foi mesmo Mano, olha o tamanho disso aqui Vai cair, velho Vai cair, vaiов Caralho Mano, ôh, ôh, ôh Parabéns, você fez o S da ped 32, com batata Mano, o que é isso aqui? Eu fiz o S tá ligado? Mano, antes de eu continuar assim, vai continuar desse jeito. E vai pegar o negócio? Segura. Segura. Tenta que segura. Segura daí. Cala aí, caralho. Comendo batata crua. Tô com fome, velho. 70 e 6. 70 e 7. 78, mano. 80, velho. 80, pelo menos tem. 86 camadas de batata. 87. 88. 89. 90. Pera aí. Não deixe de sozinho, não. Calma. Foca nisso aqui, mano. Olha o tamanho disso, vai passar do cara. Galera, vamos continuar. 90 não vai cair, não, cara. 91. Eu tô ansioso, velho. Calma. 93, 94, 95... 4, 3, 2... Não, mano. Não é sério, não. Calma, rapaz. Calma. Pra mexer com o chave de ano, velho. Ai, ó. Ai, quebrou. Cê, moleque. 100 camadas de batata, velho. Tá tão grande que tem que... Olha o tamanho disso aqui, velho. Mano, dá um close, dá um close. Sobe aí. Sobe aí no close. Panam, 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 panam... Panam, nanam, 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 nanam. Olha o tamanho disso, cara. 100 camadas, hein. Galera, na moral, dá um close. Nerece seu like, velho. Mil likes aí. Vamos bater mil likes nesse vídeo. Moralzão. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Caraca, moleque. Então é isso, galera. A gente conseguiu, velho. Brigadão, Kaique aí. E, galera, vamos bater mil likes, velho. Sério mesmo. Mil likes, mil likes nesse vídeo. Minha mão já tá cansada, velho. Minha mão cansou, velho. Então é isso, mano. Fechou, galera. Valeu e vai cair, mano. Nossa, velho. Aê. Fechou. Dá like.